Olá, bom dia! São 10 horas e 53 minutos e hoje, claro, é segunda-feira. Tá só começando a semana. Bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia, Mara Augusto. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Aproveitou esse feriadão. Aproveitou esse feriado prolongado aí pra colocar as coisas em dia em casa. Deu uma de doméstica. Eu não dei não, Amaral. Tenho que falar a verdade. Eu dormi mais do que porco da mão branca. Dormi muito. Mas a melhor coisa é dar do que receber, Marcia Lasmar. Sempre é melhor. Sempre é melhor dar do que receber. Então arruma as coisas dos outros, né? Eu gosto também quando você começa a semana assim de verde. Renovando as esperanças. Verde na camisa, verde nos anéis, verde nos olhos. Porque eu põe uma lente castanha pra esconder os olhos verdes, minha gente. Sabe, esses olhos aqui na realidade são olhos verdes. Mas como eles são muito verdes, assim, muito verdes, aí eu põe essa lente castanha. Você tá olhando pra onde, Marcia Lasmar? Eu tô olhando, tô com o olho no gato, eu tô no pé, já. Meio atravessos. Tô olhando pra ti, tô olhando ali pro Carlinhos, olha. Bom dia, você que tá aí do outro lado. Bom dia, bom dia, bom dia, Marcia. Bom dia, segunda-feira com força total e vamos assim até o final da semana, viu, minha gente? Porque todos os dias a gente tá morto de feliz por estar aqui com você, acompanhando você e do outro lado, recebendo sua comunicação, sua denúncia, recebendo sua ligação por meio dos nossos telefones. 3-3-0-7, 3-9-5-1, 3-3-0-7, 3-9-5-2, 3-3-0-7, 3-9-5-1, 3-3-0-7, 3-9-5-2. Marcia Lasmar, vou te contar, hein? Foi mocinha, mocinha. E esse bico aí? E o pé saindo de dentro do sapato, Mara, como é que fica? Qual a utilidade desse bico? Eu sempre fico muito... É refrescar o pé, entendeu? Porque toda vez que eu tiro e calço, fica esse ar aí na frente do pé e aí ele circula. Esse biquinho assim. Esse bico, é. Juntos os dois aí rapidinho. Rapaz, vinta. Só que sempre sobra um pouquinho de pé. Vinta o look de Marcia Lasmar nos pés. Amaraldo, amaralzinho, sempre soltam, sobram um pouquinho de pé pra fora do sapato, porque não tem sapato que cai pra esse monte de pé, entendeu? Aí sobra um pouquinho. Mas a semana tá só começando, se você usar ele até o fim de semana, eu garanto que ele deve ceder. Não, ele rasga, mas não cede. Ele se acaba todo, mas não cede. É radical. Rasga, mas não cede. O negócio aqui é radical. Rasga, mas não cede. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje, edição de número 1063, que destaca aqui uma manchete de capa que a gente já vem trazendo pra você aí, nesses balanços todos que a gente traz com essas prisões por tráfico de drogas, principalmente quadrilhas. E esse tráfico doméstico e cada vez mais as mulheres envolvidas com o tráfico de drogas, a gente traz esse destaque aqui, que foi uma grávida que tentou entrar na cadeia, na unidade prisional do Poraquequara e tava aí com 270 gramas de maconha na vagina. Vejam vocês essa notícia que a gente traz pra você aí. Uma mulher grávida, podia estar aproveitando a gravidez, né? Já pensando na educação do filho e é isso que ela vai proporcionar, infelizmente, pra ela e pra família dela. Foi presa em flagrante, disse que fez isso por causa de 280 reais pra comprar fralda pro filho. Conversa fiadíssima. Não acredito que ela vai ser, vai virar traficante pra comprar fralda pra filho. Mas enfim, tá aqui o resultado, porque tráfico de drogas sempre é esse o resultado. Ou você morre ou você vai preso. E o que que tava apertando aqui, Amaral? O que que tava apontando aqui, Amaral? Tava apontando nada não, né? Vamos em frente, vamos em frente. Esse é o nosso agora impresso de hoje, com muitos destaques. Essa é a tragédia, tragédia nossa de todos os dias, tragédia familiar, eu chamo isso, Márcia Lásmar. É uma tragédia familiar. É uma mãe que tá ali, né, com uma criança ainda no ventre e que se submete a uma situação degradante como essa e que acabou sendo presa em flagrante. Vai responder por tráfico de drogas com um bebê inocente que ainda vem ao mundo e certamente quando nascer ela ainda vai estar presa, o que é triste. O que é realmente triste. Muito triste. Esses e outros destaques você encontra todos os dias no seu agora impresso por 50 centavos em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Onde você parar, tem uma banquinha ali vendendo o nosso agora impresso só o que interessa por 50 centavos. E geralmente aquele jornaleiro, aquele vendedor de jornal bacana, sempre muito simpático, sorridente, que já começa o seu dia bacana, ele para ali no sinal com você, dá aquele sorriso, mostra aqui o jornal, agora impresso o Jornal em Tempo e ainda diz para você o seguinte, tenha um ótimo dia, mesmo que você não leve o jornal. Isso é que é bacana. Sempre, Belma, e não fica balançando não, ele deixa parado lá para tu poder, ele é laxete, tá? Fica atento aí, você só encontra esse tipo de categoria nos nossos vendedores de jornais. Muito bacana, Marcelo Asma, são 10h58, além disso, você sabe, tem os destaques que você acompanha no nosso portal em tempo, www.emtempo.com.br, já está aqui na tela para você acompanhar. As informações, como a gente sempre diz e repete, da capital do interior do Brasil e do mundo, há um clique no seu tablet, smartphone ou computador pessoal. Fácil, fácil de encontrar também as edições digitais do Jornal em Tempo, que traz aí uma manchete interessante que diz respeito ao polo industrial de Manaus e na sessão de vídeos, essa que mostra aí o diretor Ivan Nascimento, você ainda acompanha as reportagens exibidas no programa agora e no Jornal em Tempo, Marcelo Asma. E também encontra a nossa rádio web, olha a Mara Augusta apresentando o Jornal no sábado, você acompanha aí todas as notícias do fim de semana no Jornal e também acompanha as outras edições do Agora e nossa rádio web também, lá no cantinho direito da página ali, da home ali, né, do nosso site. Lá no cantinho está aí o diretor apontando ali com a setinha, você ouve aí todas as músicas do momento. Online, meu amigo, é só você acessar que ao mesmo tempo em que você tem as informações a um clique, você também escuta boa música e seleção musical nessa vasta programação que tem a rádio web em tempo. São todas as notícias de hoje. Isso. Né? Todas as informações pra você que fica aí em tempo, pra você que fica aí antenado no nosso programa. Márcia, se conectou, já se conectou em tempo, pra você que tá aí em tempo, né, o diretor me deu uma dica. Em tempo de conectar-se. Isso, é o tempo agora de eu falar quais são os destaques do nosso programa de hoje, você que tá aí do outro lado. Começamos com o interior. O Caneiro da Várzea e os desafios de quem vive sem serviços básicos. Estrada precária, falta de água potável e hospital sem médico no fim de semana. Esses são apenas alguns dos problemas denunciados pelos moradores. O Agora também traz informações sobre o caso do adolescente agredido em uma escola de idiomas aqui na capital amazonense, que circulou nas redes sociais e levou muita gente a se perguntar o motivo de tanta violência. Indignação, né, Amaral? E ainda, destaques de polícia, Manaus do Bang Bang. Homem é morto depois de tiroteio em casa de forró na Avenida do Turismo. E cinco pessoas são presas na zona centro-sul de Manaus, também depois de uma troca de tiros. É bala pra todo lado, Marcelo. É tiroteio pra todo lado. E você ainda acompanha as informações sobre a apreensão de uma tonelada de pirarucu ilegal. O pescado estava em uma embarcação no porto de Manaus. E ainda, o programa da comunidade traz as informações da missa de Páscoa na Catedral Metropolitana de Manaus e aquele tradicional almoço que reúne as famílias no dia em que se comemora a ressurreição de Jesus. Tudo isso e muito mais agora, porque o programa da comunidade já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho